Olá, todos do canal, Adriano Araújo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês com muito amor e carinho aqui no nosso canal Adriano Araújo, tá certo? Se inscreva, deixe seu like, aperta o sininho das notificações, também seus comentários abaixo do vídeo, tá certo? Bom, galera, a gente vai falar sobre o canal Reforma aqui, né? O Clebson, ele foi lá na casa de seu Pedro, né? Mais uma vez, o Clebson foi lá, né? Ele não estava, né? Seu Pedro tinha saído pra ir pra rua, ele foi pra rua, né? E a situação do seu Pedro não é muito boa, né? A situação dele não é muito boa. Quando o Clebson tava levando comida pra ele, né? Quando tava ajeitando ele, levando a comida da mãe dele, né? Do Clebson, comida do restaurante, ele estava mais gordinho, né? E agora ele se encontra magro, né? Tá bastante magro, né? Aí eu faço a pergunta, galera, como é que a pessoa tem demência, tem caduquice, né? Que vai pra cidade, sozinho, né? Como as pessoas ainda dizem que seu Pedro tem escrozefenia, tem caduquice, se ele vai pra cidade, né? Se ele sabe de dinheiro, sabe contar dinheiro, sabe quanto é que tem na conta, né? E ele aí, galera, ele foi, né? Sozinho pra rua. A pessoa, quando ela tem problema de cabeça, ou que tiver alguma demência, alguma coisa, a pessoa não vai, né? A pessoa não vai pra rua sozinho, né? A pessoa não vai sozinho pra rua, pra algum lugar. Quando a pessoa tá caduquice, tem alguma doença, tem alguma demência, né? A pessoa, ela não sai pra lugar nenhum, né? E se ela sair, ela não sabe voltar, né? A pessoa que sai sozinho, né? Que tem demência, que tem caduquice, ela não volta sozinha, ela não vai lembrar. E como o seu Pedro tem a cabeça boa, né? Inclusive, o Clebson tá de parabéns, né? De tá construindo o quartinho dele, né? Que a promessa é dívida. Ele prometeu estar cumprindo e fazer o quartinho dele. Tem pessoas que tá doando? Tem. Tem pessoas que tá doando porque quer, né? A pessoa não é obrigada a fazer doação pela pessoa que já teve as coisas, né? Mas tem pessoas que tá doando, né? Que tá doando, né? Cada um faz o que quer com o seu dinheiro, né? Cada um faz o que quer com as suas coisas, né? Se a pessoa quer doar, doi, né? Se a pessoa quer doar, doi, né? Pra ajudar o seu Pedro de novo, né? Cada um sabe da sua vida, cada um sabe o que quer doar, se quer doar ou não, né? Se quer ajudar de novo ou não, aí cabe a cada um, cada um de vocês, né? Você concorda, Adriano, com as doações? Concordo, se você quer doar, doi. Se você quer doar, doi. O dinheiro é seu, a vida é sua, né? Se você tá fazendo sua parte, se você tá ajudando o próximo, se olhar quem, beleza, Deus vai te abençoar, vai dar em dobro, né? E continue ajudando o Canal Reforma aqui com as suas doações, tá certo? Com o seu apoio maravilhoso, tá certo? Pra Dona Luzinec e pra outras famílias que tá surgindo, né? Que você faça a doação, se você não pode doar um real, dois reais, assista o vídeo completo, dê o like, né? Se inscreva, deixa o coraçãozinho, né? Deixa uma mensagem de apoio, que aí você vai tá ajudando o Canal Reforma aqui, né? E o Kleber chegou lá, infelizmente, ele não tava, né? Tinha saído pra ir pra rua, né? E a rua da casa dele dá uns 60 quilômetros. Inteligente, né? Inteligente, seu Pedro, pra quem muitas pessoas estão dizendo que ele tinha caduquice, que tinha demência, né? Se a pessoa sai sozinha, ela não vai lembrar de voltar, né? Só trouxa, né? Pra não perceber se a pessoa é caduca ou não, se a pessoa tem demência ou não. Tem demência quem falou que ele tinha problema de demência e de caduquice. Essas pessoas aí é que tem demência e caduquice. Porque quando a pessoa, ela tem algum problema de cabeça, cabeça, ela pode até sair, né? Mas ela não sabe voltar, né? Ela não sabe voltar. Se inscreva no canal, dê seu like, aperta o sininho das notificações, também seus comentários abaixo. E o Klebs, cabra, macho, retarde ou um homem de palavra, tá certo? Vou deixar aqui, galera, o link pra vocês fazerem a doação pra esse canal maravilhoso, o Canal Reforma Aqui, tá certo? Se inscreva, dê seu like, aperta o sininho das notificações, também seus comentários abaixo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tamo junto e misturado.